Foi numa festa Foi numa festa Foi numa festa Já não sei mais o que devo fazer Você mudou o meu jeito de ser Nunca pensei que o amor fosse assim Que nada teria mais graça pra mim Até dos amigos eu me afastei As coisas que gosto de lado deixei De nada adianta tentar esquecer Pois não consigo viver sem você Eu vou Juro que vou Eu vou procurar Eu vou procurar Por todo lugar Por todo lugar Até encontrar você Não Juro que não Não vou desistir Não vou desistir Eu vou insistir Eu vou insistir Até encontrar você Eu vou Juro que vou Eu vou Eu vou Eu vou Procurar Por todo lugar Por todo lugar Até encontrar você Tchau 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 Tchau